tentativa de comparar coisas incomparáveis. O militar da reserva disse ainda que houve excessos de parte a parte. Mourão parece que também não conhece bem a língua portuguesa. A palavra excesso tem significado diferente da palavra crime. Nas sessões de tortura nas dependências de órgãos como o DOICOD, em São Paulo, alguns exemplos. Torturadores introduziram ratos nas genitálias de mulheres presas. Uma mulher abortou após ser torturada com choques na genitália. Um homem foi torturado a marteladas para confessar um assalto a banco, que não cometeu porque estava preso. No total, foram 434 mortos e desaparecidos durante a ditadura. Portanto, general, as torturas e execuções cometidas por agentes do Estado nos governos militares não foram excessos. Em bom português, foram crimes. Crimes.